Indispensável é voar nos seus braços, acalmar no seu abraço, ver nos seus traços os meus, ou nem tanto assim, ter você como um melhor amigo, que sonha, chora e rir comigo. Indispensável não é ser super, mas ter um grande poder, o de amar. Pai, indispensável é viver cada momento com você. Nacional Gás, energia indispensável. Música